Gente, agora eu tenho a missão de acabar com a ansiedade, a curiosidade de muita gente. É hora de revelar o resultado da quarta seletiva do concurso A Nova Voz da Banda Cavalinho. Eu também ainda não sei o que aconteceu nessa noite, viu? Vamos assistir juntos? Olha só. Depois das audições, os concorrentes reunidos aguardam a contagem dos votos. Corpo de jurados reunido e eu desconfio que seja esta conversa. Eles estão confabulando aí, fazendo a contabilidade. Vocês estão fazendo a contabilidade dos candidatos, é isso? E aí, alguma decisão já tomada? Ainda não. Muito difícil, Naldo? Olha, hoje está difícil. Está muito difícil. Não vai dançar hoje, né? Hoje não deu nem para dançar, porque a gente ficou tão concentrado ali que eu desisti de dançar. E tem jurada nova no pedaço, né, gente? A Teca está aqui, um dos nossos talentos daqui. Teca, e aí, foi difícil a escolha? Eu não achei difícil, achei fácil. Acho que eu vim num dia certo, né? Dinho, conta, como é que foi a decisão aí hoje? Então, hoje foi uma noite diferente das outras, né? Vai ser um suspense, daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo o que aconteceu. Mas, como toda noite, é sempre uma surpresa, né? Toda seletiva a gente está... Na verdade, a gente já está se divertindo, a gente já vem aqui deixar... Por favor, continue em um próximo concurso para a gente poder estar aqui se divertindo tanto, gente. Porque é muito demais, muito legal. É, realmente, realmente, isso aí o que o Dinho falou é verdade. É um concurso divertido, acima de tudo. E quem sabe, né, aí hoje vão ser quantos? Um, dois, três, os quatro escolhidos? Daqui a pouquinho a gente fica sabendo. E a decisão vai sair daqui, ó. Dessa listinha que eles tanto estudam. E chegou a hora. Vamos saber, então, quem dos quatro candidatos desta penúltima etapa segue em frente na disputa para se tornar a nova voz da banda Cavalinho. Vocês estão todos de parabéns. E, na verdade, hoje nós tivemos apenas uma pessoa que alcançou a média. Então, a Teca vai comunicar quem foi o classificado da noite, ok? Sobrou para mim, né? Posso falar? Por favor. Jefferson Renato Schombler. Parabéns, parabéns. Rapaz, muito obrigado. E a gente espera se ver novamente por aí. É isso. Hoje, somente uma vaga na disputa para ser a nova voz da banda Cavalinho. Ficou com o Jefferson. E aí, Jefferson, já esperava? A gente vem com a expectativa boa, né? Mas não sabe o que ele vai encontrar pela frente. Tem sempre fortes candidatos. Mas, então, a primeira etapa está concluída. Agora, trabalhar para a próxima etapa, né? Estudar um pouco mais, trazer uma coisa diferente para ver se a gente consegue alcançar o objetivo. Tem alguma estratégia aí, talvez, para conquistar os jurados na grande final? Pois é, tem bastante, mas a gente não pode divulgar, né? Eu acho que todos os candidatos estão observando. Então, acho que eu vou deixar para as estratégias no dia mesmo, né? E a concorrência está grande. Está grande. Eu venho acompanhando todas as eliminatórias. Tem fortes candidatos, né? E vamos ver o que acontece agora na próxima. Boa sorte, então, Jefferson. Muito obrigado. Obrigada. É isso aí, então. Então, aqui termina esta quarta etapa. Na semana que vem tem a quinta e última. E, claro, você acompanha tudo aqui no Ver Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.